Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Cá estou eu, com a minha chica amarela. Com a minha tiara. Que me ajuda a prender o cabelo, porque eu não sei prender o cabelo com tela. E é isso aí mesmo. Esperando a hora do treino. Passei aqui pra avisar pra vocês que já estou preparando o lançamento pra vocês das músicas novas, tá? E tá tudo sendo preparado com muito carinho. Quero saber qual que é a preferida de vocês também. Vou deixar aqui pra vocês responderem, mas tá vindo lançamento aí, tá bom? Qual será a primeira que a gente vai lançar, hein? E agora? Qual será? Vocês estão preparados? Então tá bom. Bom dia pra vocês. Oi galera, vocês estão prontos? Já estão com a roupa de ir? Ir pra frente do sofá e assistir a nossa work show live? Eu já tô mais do que pronta. Vou começar o esquenta aqui. E você aí, faz o seguinte pra nós. Já entra no canal, se inscreve. Entra no canal do seu artista favorito que vai tocar hoje na live. Se inscreve e espera que tá chegando a hora, viu? Não se esqueça de buscar sempre por canais oficiais. Um beijo pra vocês e até daqui a pouco. Tô conseguindo, né? Falar com as câmeras, duas câmeras que tá aqui e tal, tá muito massa. Tem outra? Eu tava esquecendo dessa. Mas aí tem que ficar aqui, ué. Ah, é tecnológico o negócio, né? Hum, hum. É tecnológico o negócio, né? Mas é a quão não é que É, eu vou fora do que é pra Amara Agora, eu nem quero a gente Certo de boa, de boa, de boa Apaixonaria você me deixou Apaixonaria, você me deixou Apaixonaria, você me deixou Perdi aberto na sua primeira Apaixonaria, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Eu vim na letra nacional e meia